É hora do show! Vem cá que a Tati explica! Esse evento fez tanto sucesso que ele foi renovado pela plataforma do Quai. No dia 18, ele acabou e ele foi lançado para o dia 19 novamente. E ele vai até o dia 2 de outubro. Para você participar desse evento, você precisa fazer live de dança ou de música. É muito simples. Basta você fazer um vídeo mostrando o seu talento, publicar esse vídeo aqui no Quai. Pode ser dançando, cantando, tocando algum instrumento musical. Publicou no Quai, você vai copiar o link desse vídeo que está no seu perfil. Vai ir até o rodapé desse evento aqui e vai fazer a inscrição. Vai colocar o seu talento, vai colocar o seu telefone celular e vai colocar o link do seu vídeo e vai se inscrever. Daí então, o Quai vai mandar um comunicado para você, dizendo que ele aprovou o seu conteúdo e que você pode participar do evento. Lembrando que durante o evento, você tem que pelo menos fazer 10 dias efetivos de live. Live com duração mínima de uma hora, do dia 19 ao dia 2 de outubro, dia 19 de setembro. Nesse evento, o Quai tem duas tabelas de recompensa. A primeira tabela é em relação ao número de seguidores. Então, você faz a tarefinha. Se você obtiver o número de seguidores necessários, aí então você recebe a recompensa em relação ao número de seguidores. E tem uma segunda recompensa que é relacionada a horas de audiência.